Vai escolhendo aqui, ali, por todos os cantos, até que nesse quintal, uma larva bastante suspeita foi encontrada dentro desse pote de vidro. Só um pedacinho de vidro, que tinha embaixo da planta ali, foi encontrado, tá cheio de larva dentro. Com o início das chuvas, toda atenção é pouca. As equipes vão de casa em casa fazer os alertas para a prevenção contra a dengue. Qualquer recipiente que possa acumular água, é importante que as pessoas revitem no seu quintal. Porque se ficar no quintal, quando chove, com certeza é um criador de mosquito. Em 2013, foram 252 casos de dengue na cidade. Até a semana passada já foram registrados 118 casos em Imperatriz. A cidade, no momento, é considerada de baixo risco. São 14 equipes de saúde trabalhando na cidade e na zona rural. Para diminuir cada vez mais esses números, é necessário que toda a população esteja atenta no combate à doença. Para evitar a proliferação do mosquito, mantenha a tampa da caixa d'água fechada e as calhas sempre limpas. Trate a água da piscina com cloro. Não utilize pratinhos nos vasos de plantas. Não deixe água acumulada em recipientes, latinhas nem garrafas. E feche bem o saco de lixo. Cuidados como esses podem evitar que essa larva, tão minúscula, mas tão nociva, possa, em pouco menos de 10 dias, alçar voo e encontrar a próxima vítima. Tchau. 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 Tchau.